Pessoal, estamos aqui na Homer, vamos gravar aí pra vocês, loja de fábrica com preço muito bom, gente. Vamos apresentar aí pra quem tem loja, pra quem revende, pra quem é sacoleira, pra quem tem a intenção de começar a revender pro público infantil, que assim, gente, é um público muito fiel, porque as mamães sempre têm que estar comprando. A criança cresce, tem que comprar roupa. A criança cresce, tem que comprar roupa. Então, vamos aproveitar aí. Tem como comprar variado? Tem, mas tem um mínimo pra comprar aqui na loja. O Caio vai falar tudo aí pra vocês, todas as informações pra comprar aqui, tudo certinho. Vamos mostrar as peças, a qualidade e tudo mais. Tô aqui com o Caio. Fala, pessoal, tudo bem, gente? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí de tudo que nós temos. Nossa, Caio, muita coisa, né? Muita. Vamos começar aqui já, Tiane. É o seguinte, pessoal, essas aqui, ó, são peças de bermudas moletinho da Homer. Nós trabalhamos aí do 1 ao 16 e dividimos aqui. Esses são modelos que fazem parte dos nossos pacotes, dos nossos kits. Tiane, fica à vontade aí pra... O kit vem com quantas peças, Caio? Vamos lá. Esses kits de moletinho vêm com 24 peças. Tem opção de ser 1 ao 8 ou opção de ser do 10 ao 16, os tamanhos deles. Olha os detalhes, gente. Olha os detalhes aí, pessoal, tudo personalizado da marca. E lembrando que a Homer é uma marca muito conhecida aí no mundo do público infantil, né? Exatamente, ó. Todas com elástico, coza aqui. Olha aqui o cadarço, dando esse acabamento perfeito. E é isso aí, ó. Tem mais modelos aqui que eu vou pegar pra vocês, outros de floral, já vou falar o preço. Olha, gente, é muita coisa. Gente, é coisa boa. A gente gosta de mostrar coisa boa aqui. Mãe de menino aqui vai se fazer, né? E pra quem revende, menina. Gente, o melhor agora é que vocês vão ver o preço. 1 ao 8, 18 reais somente. 18 reais. E 10 ao 16, 21. Pessoal, vocês colocam aqui margem de revenda de 2 a 3 vezes o valor de custo. O pessoal coloca, tipo, essa margem, né? Coloca, a gente vende pro Brasil todo, entregamos nas excursões, nos correios aí. Pessoal, entra em contato aí conosco. Olha aí, gente. Vamos mostrar tudo aqui no detalhe. E são peças de marca mesmo, tá, gente? Olha isso. Nosso controle de qualidade aqui, ó. Nossa gestão de qualidade é perfeita, tá? Pessoal, vocês não vão ter problema nenhum comprando aqui. É qualidade garantida. Olha só. Podem vir nos visitar. Falamos o endereço pra eles aí, Tiane? Passamos, passamos sim. Passamos, rua Rio Bonito, 828. Rio Bonito, 828. Maravilhoso aqui o lugar pra chegar, gente. É bem facinho também, tá? É isso aí. Olha só. Olha. Que linda essa. E fora a qualidade do tecido, gente. Eu queria que vocês pudessem pegar nesse tecido. Quem quiser pode vir pela filmagem. Olha aí, pessoal. É o seguinte. Aqui a gente, ó, conclui a variedade de moletinhos. Vamos logo pros de sarja aqui, ó. Bermudas de sarja também nós trabalhamos. Todas aqui, ó, com passante pra colocar o cintozinho. Todas com regulador interno. Ai, isso é muito bom. Fabricação própria, tá, Tiane? Não pode... Pessoal, não pode deixar de saber isso. A fabricação é interna mesmo. Controle de qualidade. Loja aqui aberta. Segunda a sexta. Olha aí, pessoal. Quantas peças vão no kit? 24 peças. 24. Opção de 1 a 8 ou do 10 ao 16. Ou do 10 ao 16. Olha essa aqui, maravilhosa, gente. Que linda. Olha esse tom de ocre aí, Tiane. Nossa. Maravilhosa. Pessoal, vamos lá. Mais modelos de sarja aqui pra gente acelerar. Tem muitos, gente, ó. Não dá pra mostrar todos, porque tem muita coisa. Ó. Vocês mandam o catálogo? Como que funciona? Mandamos. Se eu entro em contato com vocês, quero comprar um kit, quero saber que peças vão vir no meu kit. Temos uma equipe de venda aqui com número fixo no WhatsApp. Entra em contato aqui conosco, digita. A gente manda todas as fotos dos kits com valor por unidade. Em específico, isso daqui, do 1 a 8, os de sarja são só 19 reais. E do 10 a 16 estão saindo 22 reais. Pessoal, não tem melhor no mercado. Todos com regulador interno. Olha aqui, gente. Olha, bolso traseiro, ó. Gente, uma bermuda dessa você vai vender a 40 reais no mínimo, né? No mínimo, gente. No mínimo. Pode vender 49,90. Camisetas também, Tiane. Vamos encher essa mesa toda aqui. Olha isso. Ó. Fabricação própria. Olha a camisetinha. Olha aqui, ó. Gente, são de marca mesmo, assim, ó. Bem... Vou mostrar uma costura aqui. Não, não tem como. Abro qualquer uma. Não tem como não se apaixonar. Não tem. Não tem fio solto. Não tem aquelas linhas puxadas. Eu que sou, assim... A gente abre em qualquer uma aqui, Tia. Como se fosse mãe de menino, porque eu sou dinda, né? Menina, eu piro aqui, hein? Porque, olha... Gente, com recorte. Olha a estampa. Ó, como não é aquela estampa batida uma vez só que sai na primeira lavagem. Certo. O negócio é fino aqui. Olha isso. O negócio é fino. Chega aqui. Olha lá, ó. E fora que, olha, gente, os detalhes. Eu tô amando os detalhes das peças. Eita! Muito bacana, sabe? Ó, isso aqui é madeirinha. Tem de plaquinha. Tem assim, ó. Etiquetinha personalizada. Olha que graça. Do your way. Aqui é tudo em inglês. Legal que você veste. Quais os tamanhos que você veste, Caio? Eu? Nós vestimos do 1 ao 8 e do 10 ao 16. Do 10 ao 16, olha. É isso aí, galera, ó. Ah, essa aqui, ó, flocadinha. Esses detalhes são flocados. Flocado, trabalhamos com flocado. Olha, com acabamento aqui embaixo. As de camiseta, Tiane, essa aqui é bate-caixo. O pessoal pode comprar, 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 comprar. 1 ao 8, 10 e 50 variados os tamanhos aqui. Todos esses modelos. Sério? Esses modelos vão sair 10 e 50, gente. Pacote de 24 peças só, Tia. Nossa. Kit sai 252 reais, tá? Só não esquecendo que tem que totalizar 600 reais de pedido mínimo. E as do 10 ao 16, 12 reais. 10 ao 16 sai muito aqui, garanta logo. Nossa, menina. E tem polo também. E a Tiane vai ficar doida. Nossa, eu vou mesmo, porque aqui, ó. Menina, ai, Renan do céu, olha. Renan, ó, Renan é meu sobrinho, tá, gente? Olha, Renan. Renazito. A Dinda precisa pegar pra você aqui, filho. A Dinda vai levar tudo, Renanzito. Já prepara. Polo. Olha que linda essa polo. Essa polo. A gente trabalha aqui na gola com tecido entretelado pra dar o caimento. Olha, é bem durinho. Costa aqui, Tiane. Vamos pra cima. Olha, 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 olha. Trabalho aqui de entretela também, ó. Nossa, maravilhoso, hein? Essa aqui em específico tem elastando. Olha como é gostoso. O pessoal aí tem que sentir, ó. Junto com a gente, ó. Olha que bacana. Aqui também tem o floral. Tamanhos 1 ao 16 também, pessoal, disponíveis. 1 ao 16. Vai com cores aqui, outras cores. Nossa, é legal que tem polo até de algodão, né? Olha. 100% algodão. 100% algodão. Esqueci até de falar da malha, tá, pessoal? Aham. Malha penteada. O pessoal conhece aí aquela malha penteada 31. Pode pesquisar no mercado nesse preço, nessa qualidade. Não vai achar nunca. Não vai achar nunca. Preço das polos, pessoal. 1 ao 8, saindo 15 reais. 24 peças vem no kit. E 10 ao 16, 17 reais. Essas polos aqui bombam. Maravilha, menina. Aqui também a gente tem a linha de inverno que tá chegando bombando. Ah, é, né? Coleção de inverno, ó. A gente já tá fabricando. A gente não perde tempo, não. O pessoal já tá pedindo, ó. Tem que comprar antes, né? Tem que comprar antes. Oportunidade, gente. Olha que linda essa daqui, gente. Top, top. Fala sério. Quanto que vai sair essas daqui, Caio? Essas longas aí, gente. Eu vou pedir uma ajuda aqui. Quanto que tá aí, Vivi? Dos universitários. As universitárias, Vivi. Alô, Vivi. Que é um preço tão top que eu até esqueci aqui. Olha que linda essa. De uma 8, 16. 16 reais do uma 8, gente. Tem do 10 ao 16, Vivi, ainda ou vai chegar? Temos aí, tá pra chegar, ó, a 18 reais. 18 reais pro 10 ao 16, as camisetas. Polos, não é louco. É só as polos que você falou. E camiseta? As camisetas saem mais barato. 11,50. 11,50 do uma 8, essas aqui. Ô, Vivi, tá muito barato esse negócio. 11,50? 11,50. Gente, essa daqui vai sair 11,50. Olha isso. Segura. Já estamos ficando doendo aqui. Misericórdia. Olha, essa vai sair por onde? Menino. E a do 10 ao 16? 14 reais. 14 reais. As polos que são. Essas que são o outro valor, olha. 16 e 18 do 10 ao 16. Mas isso aqui não é qualquer polo. Olha isso, é polo, hein, gente. Olha aqui, olha aqui, olha. É pra inverno mesmo. Olha que graça essa daqui. Deixa eu colocar aqui, ó, com a manga pra vocês verem. Olha isso. Olha aí, gente. Olha essa camisa aqui. Linda. Linda, linda. Olha essa. Nossa, eu não sei qual que eu quero, meu Jesus. Meu pai do céu. Olha isso. Olha o tecido, Tiane. Olha aqui, ó. Olha essa. É outro naipe. Meu Deus. O pessoal aí vende a 49,90. Não, essa, gente, eu tô impressionada. E é peça, durabilidade, controle de qualidade, o tecido é top. Essa aqui é a Homer mesmo. Ó, tem modelos aqui também de blusões. Gente. Olha essas. Estão também nos kits de blusões. Misericórdia. A mão chega a treme. Chega, chega a treme. Menino, ainda mais quem é assim, ó. Quem é mãe de menino. É loucura. Nossa. Ó as calças de moletom aqui, gente. Olha essa. Essa sai quanto, Kais? Quanto que tá as calças de moletom aí, Vivi? Olha que graça. R$ 22,00. R$ 22,00. R$ 22,00. R$ 22,00 a unidade. R$ 22,00 a unidade. Olha isso. Olha aí, gente. Com um boio. Gente, por quanto que você vai revender isso aqui, gente? Ua, que coisa fina. É isso. E os blusões, Vivi? E os blusões? R$ 1 a 8,00, R$ 25,00. R$ 25,00. Essas daqui, olha isso. Segura, segura. E galera, vamos tirar um pouquinho aqui que eu vou mostrar como que vai o kit pra vocês. Certo. A gente vai pegar ali os kits pra mostrar pra vocês. Gente, e aqui nós pegamos alguns kits só pra vocês verem mais ou menos como que vem. Caio, me conta um pouquinho desses kits. Vamos lá. Vamos lá agora. Esse aqui é um exemplo de um kit que vai fechado de camisetas 1 ao 3 e 4 ao 8. Então ele é do 1 ao 8, 24 peças variadas. Tudo muito bem embaladinho que eu tô vendo, né? Super peça. Ele vem assim, embaladinho, as peças que a gente mostrou, ó. Todo o mix de produto aqui, variedade de cores. Ah, olha. Estampa super variada, Ciane. Aqui é um exemplo de um outro kit separado, de um cliente separado aqui. 1 ao 8 são de polos. Então vamos lá. Essa aqui, ó, R$ 10,50. Essa aqui é R$ 15,00 a peça de polo. A de polo, R$ 15,00. E essa aqui, R$ 10,50, gente. R$ 10,50 de camiseta. As polos são R$ 15,00. Gente, e aqui é o famoso kit mistão. Você que tá querendo começar aí, fazer um teste conosco, são 10 camisetas, 10 polos, 10 bermudas de moletinho, como essa daqui, ó. Essa, essa, essa aqui de sarja. E 10 bermudas de sarja. São 40 peças. Tá saindo, sabe quanto? Do 1 ao 8, tá saindo R$ 15,63 centavos por peça. R$ 15,63? R$ 15,63 da média. Gente, isso eu vendemos. Vai tá levando bermuda, vai tá levando 10 bermudas de moletinho. E do 10 ao 16, tá saindo R$ 18,00 a peça. Esse aqui é o kit mistão do 10 ao 16, gente. Gente, babado, babado. Sensacional. Nossa, muito bom. Sensacional. Eu adorei o preço dessa loja, gente. Olha, camisetas de marca, com peças mais sofisticadas, mais estilo moda gringa, né? Fabicação própria, nossa mesmo. Isso que a gente sempre mostra aí, ó. Já vem embaladinho, peça a peça. Olha que legal, todo um cuidado, né? Pra você já sair revendendo. Você abrir isso aqui e sair revendendo, né? Olha, gente. Vem tudo embaladinho aqui, ó. Olha que bacana. Vou mostrar aqui, pessoal. Ó, todas vão assim, gente. Olha. Todas que a gente mostrou, a variedade de estampa, do mesmo jeito que a gente mostrou. Olha isso. Sempre chega atualização. Nossa, mas eu gostei demais da qualidade de vocês, de verdade. Nossa, mãe. A gente abre e mostra tudo aqui, galera. Gente, mãe de menino que vier aqui vai surtar. Olha. Olha aí, galera. É isso aí. Não, é sério. Fala, pessoal. Manda aí o joinha, os comentários, que ajuda muito aí na propagação do vídeo. Fala aí qual kit que você mais gostou. Manda joinha, fala aqui conosco. Estamos esperando. Valeu. Comenta aí, gente. Qual que foi o kit que você mais gostou? Você compraria o mistão? Você gostou da polo? Você gostaria da camiseta? Você gostou das mermudas? Das calças? Comenta aí. Gente, eu vou falar pra vocês assim, ó. Que particularmente esse daqui, minha mãe do céu. Eu achei maravilhoso. O preço, as peças. 11,50 de inverno, uma oito. Misericórdia. Vai acabar voando. Vai acabar. Então, comenta aí qual que vocês gostaram mais. Apesar de que o mistão também, 15 e pouquinho cada peça, né, Caio? Ah, absurdo. É a melhor peça pra começar, gente. Não, comenta aí qual que vocês gostaram mais. Vai, deixa aí pra gente nos comentários. Caio, muito obrigada por abrir as portas aqui pra gente. Conhecer a Romer. Venham aqui conhecer o Rio Bonito 828. Estamos à disposição total. Total, né? Entrando em contato no WhatsApp, vocês mandam as fotos. Mandamos as fotos desses mesmos kits, os mesmos valores. Certo. E mandamos pro Brasil todo. O pessoal passa a CEP e tal, fazem combinado com nossa equipe de vendas e é só comprar. Aproveitem, gente. Muito obrigada. E vamos, 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 vamos comprar porque aproveita que o negócio aqui é babado, hein?